Fala pessoal, aqui é Ricardo Silveira, hoje trazendo mais um vídeo pra vocês e como vocês podem estar vendo, hoje nós vamos trocar uma ideia sobre esse carinha aqui, o Redmi 5 eu já trouxe vídeo sobre o Redmi Note 5, o Xiaomi Redmi 5 Plus e agora é a vez desse carinha aqui, o Redmi 5, a versão de 5.7 polegadas, mais compacta, com processadores Snapdragon 450 e tudo mais, vamos ver o que vem na caixa, vamos ver umas prévias sobre o aparelho aí e já vamos tirar esse parecer inicial, tranquilo? mas antes, fica aquele aviso rápido pra vocês e já voltamos com o vídeo se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se e ative as notificações para dar aquela força e saber sempre que tiver vídeo novo ah, e é claro, já deixa aquele like que sempre ajuda demais então pessoal, vamos lá, vamos pra essa caixa aqui, vamos ver tudo que tem, não é mesmo? como vocês podem estar vendo aqui, é a versão global aqui na caixa, logo atrás, vamos ter algumas informações básicas sobre o aparelho falando aí também sobre a cor dele, né? Preto falando sobre o display de 5.7 polegadas, no formato 18x9 nós vamos ter aqui falando também sobre a câmera frontal, com flash no caso, né? a câmera traseira de 12 megapixels, uma bateria de 3300 mAh e um processador Snapdragon 450 processador feito aí a 14 nanômetros a caixa vem toda em espanhol, é a versão global aí dedicada à América Latina e não à Europa em si, né? então provavelmente já sabemos, não vai vir com carregador no padrão Europa caixa naquele padrão já clássico aí da Xiaomi cor vermelha na parte superior, branca na de baixo abrindo deste modo aí deixar aqui do ladinho temos aqui logo a primeira impressão aqui, essa luvinha o aparelho já logo aqui atrás temos aqui uma case case normal, TPU, nada demais vou deixar de ladinho aqui aqui dentro mais nada o aparelho aqui manuais, como vocês podem estar dando uma olhada já quase derrubei tudo aqui manual em espanhol em espanhol, fala um pouquinho sobre a MIUI e tudo mais temos aqui mais um diazinho isso aqui é quanto a garantia um dia rápido de garantia cabo USB onde assim como no Redmi 5 Plus fica aí a minha decepção para a Xiaomi Xiaomi para mim que é uma das fabricantes aí que mais está valorizando o USB tipo A aí USB no padrão antigo e o carregador, como eu havia falado para vocês no padrão americano aí e por último a gente vai ter só o pininho injetor aqui então vamos lá, vamos tirar tudo daqui e vamos partir para o aparelho, não é mesmo? Xiaomi Redmi 5, a versão de 5.7 polegadas como a gente já pode estar lendo aqui novamente a gente tem aquelas mesmas informações nada de novo aqui atrás a gente tem um aparelho com sua câmera de 12 megapixels o seu flash LED e o sensor digital parte superior aqui de plástico para a antena entrada para fone de ouvido mais sensor infravermelho e microfone para gravação temos aqui só tampando para vocês o lacrezinho temos o logo da Xiaomi temos a parte de plástico aqui na parte inferior também e finalizando temos aqui micro USB 2.0 uma saída de áudio e uma entrada para microfone para chamadas vou tirar todos esses adesivos aqui e já continuamos trocando uma ideia sobre ele enquanto liga aqui vamos dar uma olhadinha vocês podem ver que o aparelho realmente é bem compacto eu achei até bem bonito também é legal que comparando por exemplo com um aparelho de 5.2 polegadas que é o que ele demonstra ó, já ligou ele ainda se torna um pouco mais compacto por ser mais estreito né e esse preto dele que está bem bonito mesmo estou achando bem interessante vamos lá, vamos fazer essa configuração inicial aqui o idioma já em português né como sempre MIUI Global vai vir sempre em português se você comprar a versão chinesa aí não vai ter que trocar a ROM dele mesmo tela 18x9 aqui como a gente já havia trocado essa ideia vamos lá pessoal já configurando aqui o sensor de impressão digital ele já solicitou aqui a Xiaomi sempre pede esses avisos rápidos nós vamos pular já aqui escolher um padrão e é só configurar aqui o sensor digital infelizmente ele não permite adicionar outra já logo no início depois a gente vai lá e bota outra digital né no outro dedo indicador ele pergunta já qual tipo de tela você quer agora que ele tem um tema novo será que para vocês esse tema aí que já é padrão desde o MIUI 9 né vamos aplicar aqui configuração concluída quando ele termine de carregar os aplicativos aqui eu vou botar a capinha para mostrar para vocês como é que fica como eu sempre disse eu acho bem legal que já vem e tudo mais a gente economiza e sabe que também para comprar um aparelho importado tem essa dificuldade de já ter que pedir a capinha porque as vezes a capinha chega depois e por aí em diante tem sempre essa novela gosto mas essa capinha aqui ela é bem frágilzinha mesmo ela vai soltando as beiradas aqui né não tem aquela pegada mas não muda muito do design do aparelho pelo menos na versão preta então isso eu acho interessante a pegada continua bem tranquila bem confortável é isso aí vou só tirar aqui para poder continuar as configurações aí e mostrando o aparelho para vocês não troquei uma ideia ainda sobre preço então pessoal eu vou deixar os preços aí na tela de quanto eu paguei o preço que ele está na data de publicação desse vídeo para vocês poderem dar uma olhada eu importo normalmente pela Gearbest vou ver que está demorando um pouquinho mas logo já termino de iniciar prontinho pessoal interface iniciada aqui já podendo trocar uma ideia sobre o aparelho primeira coisa vamos ver na versão do Android que ele veio mas pelo visto já tem uma atualização já temos uma atualização do sistema vamos fazer provavelmente não é MIUI 10 vai continuar na MIUI 9 vamos ver aqui vamos ver aqui MIUI 9.5 ainda estável vamos lá aqui nós temos já versando 3 GB de RAM como eu havia comentado com vocês processador Octa-Core um clock máximo de 1.8 que seria o Android 450 nós temos aqui a versão 7.1.2 do Android vamos ver um pouquinho da câmera lembrando que não vou dar nenhum pitaco se é boa se não é e tudo mais vou deixar aí para o review do aparelho e aqui eu vou deixar algumas fotos que eu fiz aí depois do unboxing durante os dias aí até editar o vídeo e postar tranquilo é isso aí pessoal se gostou do vídeo deixa aquele like se inscreve no canal sempre ajuda demais valeu pela força de sempre e lembrando que se for comprar o aparelho já tem link na descrição aí comprando por lá você ajuda demais o canal valeu e até a próxima fui e aí E assim ficou pronto.